Pega um pouco de água Isso é muito delícia É gostoso vó Figo? Meu Deus, e aquele Aquele cristalizado Ai meu Deus que morreu daqui Cristalizado? Agora não dá mais para comer nada Vamos usar né Vamos usar Quebra ai compadre Bom? É? Nossa Vô, gostoso? Bom? Caio, essa marca ai Comprou a Sica Porque esses doces Tudo de primeira era tudo da Sica Da Sica? Ai não sei vó Agora a gente não vê mais nada da Sica Agora o mercado O mercado muda né com o tempo E agora os melhores vão permanecendo né vó? Mas a Sica é muito grande A Sica é muito grande e cai Mas não conseguiu bater de frente né vó? Não, às vezes alguém comprou Hummm Essa geléia de pimenta aqui Não tem igual Vou comer esse pote inteiro velho Aquela outra também com Olha aqui, acabamos de abrir o negócio Menta e o que? É viciante A menta e a hortelã é muito boa né? Eu gostei mais Não, a casa de menta e a hortelã Hummm Aquela não tem incomparável Mas essa aqui pra mim É boa mas Aquele erdidinho pra mim Tem que gostar do erdidinho Gostou? Tá bom Eu tenho uma notícia pra vocês Eu tenho uma notícia Posso falar? Pode falar Notícia boa Notícia boa O vídeo O vídeo que vocês fizeram Com a avental da predilecta Com a avental da predilecta O vídeo que vocês fizeram Chegou Chegou no dono da predilecta O dono da predilecta Viu o seu vídeo O dono O dono da predilecta Ô Karma A predilecta É uma loja né? É essa aqui É essa aí Ai Ó Essa aqui ó Perdi até uma loja Sei 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 Ó Fica falando mal Uma coisa que você não conhece Né Caio? Ele nem conhece Já sai falando mal né vó É nem experimenta Fica falando ainda Aí tá vendo? E olha só Depois o vídeo chega lá Lá pessoal lá ó Se der mal criado